Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Conecta. Depois de uma pausa por duas semanas, por conta da suspensão das atividades parlamentares, o Conecta está de volta trazendo as principais informações da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agora são 1h46, 15h para as 2h, daqui a pouquinho, às 2h da tarde, começa a sessão ordinária e a gente traz então um pouquinho das informações sobre a movimentação na parte da manhã. A gente teve reunião de comissões, no período da manhã a gente traz aí os principais detalhes, as principais discussões, os projetos que foram aprovados pelos colegiados. Ao meu lado está o jornalista Marcelo Espinosa. Marcelo, seja bem-vindo a mais esta edição. Olá, Gisielin. Saudação especial para quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia ou ainda em sinal aberto na Grande Florianópolis e também em Blumenau. É isso aí. O Conecta também é transmitido diariamente nas rádios Udesc de Florianópolis, Joinville e Lages. Está aí mais uma ferramenta para você poder acompanhar, ficar atento sobre as principais notícias do Parlamento catarinense. Marcelo, nós começamos falando sobre a Comissão de Constituição de Justiça, que se reuniu na manhã de hoje, deliberou uma dezena de projetos, e entre eles está a proposta relacionada à defesa dos direitos da pessoa com deficiência, mais especificamente as pessoas com transtorno do espectro autista. Isso, Gisielin. Pauta extensa hoje da CCJ nesse retorno das atividades. Foram mais de 40 itens, entre eles dois projetos que tratam sobre pessoas com autismo. Um deles trata da obrigatoriedade da realização de sessões de cinemas exclusivas para pessoas com autismo. Essa sessão seria uma sessão diferenciada, com mudanças, por exemplo, na questão da iluminação da sala de cinema, mesmo do som, tendo em vista as questões sensoriais que envolvem as pessoas com autismo. É um projeto do deputado Pepe Colasso, que agora segue para análise de outras comissões. Nós também tivemos um outro projeto a respeito das pessoas com autismo, que foi um projeto relatado pela deputada Ana Campagnolo. Esse projeto, na realidade, ele faz com que as escolas catarinenses adotem a metodologia análise do comportamento aplicada, denominada ABA, que é uma metodologia voltada especificamente para a educação de pessoas com autismo. Lembrando que esses dois projetos passaram pela CCJ, mas agora seguem para outras comissões antes de vir para o plenário. Continuem a análise aqui no parlamento catarinense, inclusive sobre esse projeto do deputado Pepe Colasso, que propõe essa inclusão do público que tem o transtorno do espectro autista nas salas de cinema. O deputado falou com a nossa equipe de reportagem e você confere a partir de agora. A gente criou aqui uma frente parlamentar em defesa das pessoas que sofrem com o transtorno do espectro autista. Essa frente parlamentar está tentando instigar leis que possam ser leis inclusivas para essas pessoas, que elas tenham a inclusão social no meio da nossa sociedade. E um desses projetos de lei que nós apresentamos aqui na Assembleia é o projeto que institui sessões de cinema, a gente chama isso de Cine Azul, são sessões adaptadas para pessoas que têm o transtorno do autismo. E esse projeto passou agora pela primeira fase, que é a aprovação na CCJ. Como o deputado falou, a proposta passou pela CCJ e segue a análise agora nos outros colegiados aqui da Assembleia Legislativa. Na área da agricultura também teve o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, né Marcelo? É uma proposta que cria em Santa Catarina a política estadual de incentivo à agricultura de precisão, proposta essa, apresentada pelo deputado Oscar Gutz do PL. O que seria essa agricultura de precisão, Marcelo? É uma agricultura que utiliza de tecnologia, de inovação para aprimorar a produtividade, para reduzir custos e também para reduzir o impacto ambiental. E o que seria essa tecnologia? Basicamente aquilo que já está à disposição hoje em muitos lugares, por exemplo, GPS, georreferenciamento. Você pega ali um plantio, uma área de plantação de milho, por exemplo, faz todo um mapeamento para detectar a questão de produtividade, a questão da necessidade de uso de insumos e outros produtos que são necessários para manutenção daquela roça, no caso. É algo que realmente está em muito crescimento no país, porque com o avanço da internet, inclusive no campo, no meio rural, o uso dessas tecnologias vai ser essencial para a manutenção da produtividade, não só para manutenção, mas para o aumento da produtividade. Inclusive outro debate que é permanente aqui na Assembleia Legislativa é com relação à implantação da rede trifásica, né Marcelo? Justamente para facilitar a implementação dessas tecnologias, que muitas vezes a energia hoje não tem suporte, né? E aí os produtores acabam sofrendo, não conseguem implantar essas estruturas por conta disso. Essa política estadual proposta pelo deputado Oscar Gutz vai no sentido de complementar isso. Você precisa de rede de energia segura, trifásica e principalmente também internet. Internet 5G, ela deve chegar aí nos próximos anos com mais qualidade ao meio rural e é essencial para você poder colocar na prática essa agricultura de precisão. Exatamente, nós conversamos com o relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Volney Weber, do MDB, e ele fala sobre a importância dessa iniciativa. Nós precisamos levar essa tecnologia para os pequenos produtores através do incentivo do governo, fazendo com que ali na frente o Estado ganhe muito com isso, com a venda dos equipamentos, com mais produção, com mais economia, com mais impostos e sendo assim melhorar a infraestrutura de forma geral do nosso Estado com a rentabilidade vindo desse segmento. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou outros projetos na manhã de hoje. Marcel, qual outro que você destaca? A pauta foi extensa, né, GCL? Quem quiser saber todos os projetos, as nossas matérias, na Agência L, nos nossos meios de comunicação, mas um que a gente pode destacar aqui agora é um do deputado Márcio Machado, que proíbe a circulação de veículos com tração animal em Santa Catarina. Assim, num primeiro momento, parece que tudo que envolve tração animal, carroça, inclusive, vai ser proibido. Na realidade, o projeto tem uma série de exceções, como, por exemplo, atividades em aras, atividades de CTGs, competições que tenham relação com hábitos culturais de algumas regiões, mas, na essência, o projeto do deputado Márcio Machado, que é proibir a circulação e a utilização de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado. Uma medida aí mais voltada na questão do bem-estar animal. Passou pela CCJ, mas tem outras comissões aí pela frente antes de ser votada em plenário. E a gente sempre vai atualizando a vocês, né, à medida que essas propostas forem avançando nas comissões, a gente traz informações aqui no Conecta e também as reportagens que estão aí à disposição nas nossas redes, no site da Assembleia Legislativa. Agora nós vamos falar de outra comissão que se reuniu na manhã de hoje, a Comissão de Segurança Pública, e aprovou, entre os projetos aprovados, a gente destaca o que altera, pretende alterar a lei estadual que disciplina os eventos esportivos em Santa Catarina. O projeto esse foi apresentado pelo deputado Fernando Kreling, do MDB. Que tipo de alteração que esse projeto propõe, Marcelo? Ele aprimora a legislação que já existe no sentido de aumentar a exigência, por exemplo, de um certificado que é exigido para a realização de uma prova de rua, uma corrida de rua, vou citar aqui um exemplo, que hoje ela é restrita às empresas organizadoras desses eventos que têm sede em Santa Catarina. Isso para ser ampliado para também que venham de empresas de outros estados. Além disso, existe ali o fim de uma dispensa. Hoje, por exemplo, se é um evento no âmbito municipal, alguns tipos de procedimento, como a contratação de um seguro, ela é dispensada. Esse projeto do deputado Fernando Kreling acaba com essa dispensa. Ou seja, até para garantir a segurança de quem está participando do evento, essas corridas de rua que geralmente atraem muita gente, de repente tem uma assistência maior no caso de uma necessidade. É um projeto que passou agora pela Comissão de Segurança e já segue, já está pronto para ser votado em plenário. E falando no deputado Fernando Kreling, autor desse projeto, é ele que está hoje no destaque das redes, participação das redes sociais da Assembleia Legislativa, trazendo sempre, semanalmente, o que os deputados estão repercutindo nas suas redes sociais. E na edição de hoje, o Rony, nosso colega Rony Ramos, traz então o que o deputado Fernando Kreling traz atualmente nas redes sociais. Bem-vindo, Rony. Olá, Gi. Olá, Marcelo. Olá, você que nos acompanha. E o nosso destaque, como a Gi falou hoje, é para o deputado Fernando Kreling, que foi para as redes sociais defender a manutenção do modelo das escolas cívico-militares, que teve um anúncio do governo federal da descontinuidade desse modelo. Santa Catarina tem alguns exemplos já implantados, já foi tema de audiência pública aí, em várias regiões do Estado. O deputado Fernando Kreling defende, sim, esse modelo. Também houve uma sinalização do governo do Estado também para a manutenção. Se você quiser saber mais, é só acessar as redes do deputado no Instagram, o arroba fernando.kreling. No destaque das redes sociais da Assembleia Legislativa, no arroba assembleia SC, a gente traz o podcast Ordem do Dia, com os assuntos que estão repercutindo na Assembleia Legislativa. E um dos episódios é com o deputado Sérgio Guimarães, que é autor de um projeto de lei que prevê faixas exclusivas para motocicletas nas rodovias estaduais. Também um modelo implantado em outros estados. E o deputado conversa com os jornalistas João Guedes e Suelen Costa sobre essa proposta. Lembrando, Gi e Marcelo, que todas as quintas-feiras a gente tem estreias, perto das 19 horas, sempre com os deputados trazendo os assuntos da Ordem do Dia, que mais repercutem aqui na Assembleia Legislativa. E você pode conferir tudo no arroba assembleia SC. Inclusive, nós estamos com três conteúdos, né, Rony, que trazem aí mais uma visão particular pessoal dos deputados sobre diversos temas, né? Tem o podcast Ordem do Dia, tem Minhas Bandeiras e também o Espaço dos Gabinetes, né? Isso, dos meus gabinetes também, que é para as pessoas conhecerem de que forma os parlamentares atuam. Ontem estreou o deputado Maurício Peixe, né, que é da região de Joinville e também a mesma do deputado Fernando Crele. É um conteúdo fresquinho que está lá esperando a sua audiência. Obrigada, Rony, pela sua participação. E olha, voltando a falar da atuação parlamentar, os deputados aprovaram diversos projetos de lei em plenário e nós temos novidades, temos leis novas em Santa Catarina que foram sancionadas pelo governador do Estado na semana passada. Uma delas trata sobre a ecoterapia, pretende criar, fixar regras para garantir mais segurança aos praticantes, né, Marcelo? Dessa prática que faz muito bem, já é comprovado os benefícios para o desenvolvimento mental, cognitivo, para a saúde, principalmente das pessoas com deficiência, né? Uma iniciativa do deputado Júlio Garcia aprovada no mês passado, mês que atrasado, na realidade, foi aprovada em maio, aliás, em junho, já estamos em agosto, né, aqui na Assembleia, que foi sancionada na íntegra que basicamente regulamenta, com base numa legislação federal já existente, a prática da ecoterapia aqui em Santa Catarina. Lembrando que aqui no Estado nós temos quase 30 centros de ecoterapia que atuam principalmente na recuperação de pessoas que sofreram algum tipo de acidente e estão com sequelas e precisam de recuperação e também no tratamento de pessoas com deficiência. Exatamente. Outra lei sancionada na semana passada pelo governo do Estado está relacionada sobre as condutas proibidas aos agentes políticos e administrativos do Estado. Projeto esse que foi apresentado pela deputada Paulinha do Podemos e aprovado também este ano aqui pelos deputados, né? Quando a deputada Paulinha apresentou esse projeto lá em 2020, o intuito dela era vedar que servidores públicos se cadastrassem para receber o auxílio emergencial que ia ser pago pelo governo federal. No entanto, passou a pandemia, o auxílio nem existe mais e agora o intuito desse projeto, dessa lei agora, já está sancionada, é fazer com que servidores públicos sejam proibidos de fazer cadastro em programas de complemento de renda, como o Bolsa Família, né? Já que o servidor público recebe o seu salário, geralmente não atrasa, então não haveria necessidade do servidor público participar desse tipo de programa de complementação de renda e esse projeto proíbe isso e inclusive estabelece punições caso seja descumprida essa lei. E ainda falando em leis sancionadas, expectativa muito grande para a tarde de hoje, né, Marcelo? Quando às duas horas está prevista, então, a assinatura da sanção da lei pelo governador do Estado do programa, né, que cria a lei, que cria o programa Universidade Gratuita em Santa Catarina. É uma participação importante da Assembleia nesse processo todo, discutindo, amadurecendo o projeto, quem acompanhou aqui a Lesc no mês de julho percebeu o quão importante foi essa discussão e o que acontece hoje, na realidade, é a concretização de todo aquele trabalho que foi realizado aqui na Assembleia com a sanção, ou seja, os projetos que tratam da Universidade Gratuita, dessa concessão de bolsas de estudo no ensino superior, sendo concretizada mediante a assinatura. Esse ato que vai ocorrer no Teatro Pedro Ivo, que é anexo ao Centro Administrativo, está marcado para as duas da tarde, né, deve estar começando daqui a pouquinho. No Teatro Pedro Ivo, lá no Centro Administrativo. Algo que teve participação da Assembleia, que mediou aí os eventuais conflitos que pudessem existir, no final acabou saindo interessante não só para o estudante, que vai ser beneficiado, a população, mas principalmente para as universidades comunitárias e para as particulares. A Assembleia cumprindo sua parte, né, Marcelo, tanto no aperfeiçoamento da proposta, vários deputados deram as sugestões para esse aperfeiçoamento e também para o cumprimento do calendário de tramitação, né, para permitir que esse projeto seja implementado ainda esse ano em Santa Catarina. Essa é a expectativa. Antes de encerrar, a gente só quer atualizar também o público sobre um dos projetos principais da Assembleia Legislativa, o CONSEG, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, que realizou duas missões agora em julho, né, uma em Medellín, na Colômbia, outra em São Paulo. E agora a expectativa, né, Marcelo, é que a partir dessas experiências, dessas vivências, a gente adeque a realidade de Santa Catarina e construa, então, um amplo projeto, um projeto global que garanta a segurança e a paz nas escolas aqui do nosso estado. Em reunião hoje pela manhã, a deputada Paulinha fez uma apresentação de como foram essas missões para Medellín, na Colômbia e também para São Paulo, ambas realizadas na semana passada. Além disso, nessa reunião foi apresentada uma espécie de esboço do projeto que deve ser colocado em prática mediante o trabalho que foi realizado não só nas audiências públicas realizadas pelo CONSEG, mas no trabalho dos grupos, dos três grupos temáticos que desempenham uma função em setores específicos já há alguns meses. Ou seja, o trabalho do CONSEG está caminhando e a tendência agora é, no decorrer desse segundo semestre, a elaboração final desse projeto que vai ser colocado em prática visando prevenção e combate à violência escolar. Exatamente, a garantia de uma política permanente com foco nessa questão da prevenção e da garantia de segurança no ambiente escolar. Agora são duas horas e dois minutos, daqui a pouco inicia a sessão ordinária e a edição do programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação, Marcelo. Lembrando que você pode acompanhar a Assembleia nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, arroba Assembleia SC. Lembrando também que o Conecta vai ao ar sempre antecipando as sessões ordinárias. Amanhã, então, tem uma nova edição, 15 para as duas, antes da sessão de quarta-feira e quinta-feira, 15 para as nove da manhã, antecipando a sessão de quinta. Uma boa tarde para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho